Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi. Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, se liga, dançarinas, Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi Banda Beijo Apimentado, ao vivo, 18º Quartelense ausente, se liga, dançarinas, Josi Queiroz e Grazi E se você ainda não é inscrito no canal Mundo Musical Oficial, se inscreva, não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, abraços. E se você ainda não é inscrito no canal Mundo Musical Oficial, se inscreva, não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, abraços. E se você ainda não é inscrito no canal Mundo Musical Oficial, se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, abraços. E se você ainda não é inscrito no canal Mundo Musical Oficial, se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, abraços. E se inscreve, não se esqueça de deixar seu like, abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.